Oi gente, boa tarde. Eu vou mostrar pra vocês como é que se faz um solvete. Aqui ó, dois ingredientes ó, dois creme de leite. Aí eu vou usar ó, um leite condensado. Agora nós vamos pegar ó, nós vamos cortar, botar no liquidificador. Aí ó, cortando só. Agora vamos colocar no liquidificador. Aí ó, delicioso. Agora vamos pegar esse outro ó, cortar do mesmo jeito ó, aí ó. Vamos botar dentro aí ó. Coloquendo. Agora vamos pegar o leite condensado ó. O mesmo jeitinho, colocar aqui dentro ó. Aí ó, como é legal gente. Agora gente, a gente vai colocar aí ó, esse tisuque de morango. Dentro de um pingo de água, dentro desse copo ó, quente ó. Aí ó. Aí fica super legal. Agora a gente vai dar uma mexidinha ó. E vamos jogar dentro ó. O liquidificador. Agora a gente vai pôr a tampa. Vai pôr a tampa ó. Agora a gente vai ligar o liquidificador ó gente. Olha só. Agora a gente vai desligar ó. O liquidificador. Gente. Até aqui ó. Esse copozinho aqui ó. É super legal ó. Se você estiver na casa de vocês. Pode colocar dentro ó. De sorvete. E fica legal. Agora nós vamos botar dentro ó. Olha só. Até aqui gente ó. Como ficou ó. Super legal. Agora a gente vai tampar. Nós vamos tampar. E vamos levar pra geladeira. Em cinco minutinhos. Eu mostro pra vocês. Como ficou. Olha aqui gente. Já tá pronto. Agora a gente vai abrir. Pra mostrar pra vocês. Como foi o jeito que ficou. Olha aí gente só. O jeito que ficou. Delicioso. Agora. Vou tirar. Um pouquinho. Pra mim experimentar. Aí ó. Vai comer? Olha só. Olha só. Olha só. Aí ó. Hum. Não é bom. Muito legal. Tô com gosto na boca. É muito gostoso. E saboroso. Pois é gente. Eu gostaria que vocês tenham gostado. É facinho. Essa receita. Faça na sua casa. Faça na sua casa. Que vocês vão gostar. É. É muito fácil. Um sorvete caseiro. E que vocês vão adorar. E que Deus abençoe até a próxima.